A Lese, através da Escola do Legislativo, realizou a palestra Políticas Públicas do Livro, Leitura e Bibliotecas, com a participação de Cláudio Marcondes, um renomado professor envolvido na valorização desses espaços. O palestrante mostrou o problema nacional enfrentado pelas bibliotecas, quanto às políticas públicas que, muitas vezes, não saem do papel. A gente tem o Plano Nacional do Livro e Leitura, que é uma política pública e que, na verdade, não saiu no papel. Essa política nacional se tornaria como subsídio para ter nos municípios. Alguns municípios estão efetivando essa política em alguns estados. Por exemplo, o município de São Paulo fez a política municipal do Livro e Leitura e Biblioteca, da cidade de São Paulo, e agora eles estão debatendo, criaram o plano e agora estão debatendo como vão efetivar essas questões. Então, a maioria ainda se encontra no papel. Para que haja uma valorização das bibliotecas, é preciso entender sua importância. Cláudio afirmou que esses espaços têm capacidade de fazer muito mais do que apenas guardar livros. Se a gente está com algum problema naquele local, naquela sociedade, por que a Biblioteca Pública não nos trabalhar aquela questão? Por mais de dengue, como é que é isso? Por que a Biblioteca Pública não pode trazer pessoas para debater com a sociedade e explicar para a sociedade como que a gente pode trabalhar essa questão? Nós temos tantos estados ou tantos municípios que não têm rede de água esgoto canalizada. Como se pode melhorar essas questões? A Biblioteca Pública pode participar dessas questões. Não é só o incentivo à leitura, à mediação da informação, mas é também verificar o que necessita aquela sociedade, aquele local e poder contribuir. A palestra serviu também para que os presentes soubessem que a falta de políticas públicas efetivas voltadas para a leitura e a biblioteca não é um problema exclusivo de Sergipe, além de abrir a mente para a implantação de novas ações. Então ele está trazendo para a gente uma visão bem ampla das políticas públicas, como acontece no exterior, como acontece aqui no Brasil. Então a gente está podendo ter essa oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, de ver que o problema não é só local, a gente vive essa carência das políticas públicas, do livro e leitura da biblioteca como um todo no país. A leitura inclusiva é que mais precisa de incentivo, mas as bibliotecas do interior do Estado também sofrem com a dificuldade de implementar as políticas públicas. É o momento sim de estabelecermos políticas mais fortes em relação à inclusão, mas também de acessibilidade de material bibliográfico, de tecnologias e atitudinais também. Nós precisamos capacitar as pessoas para aprenderem a lidarem com o diferente e entenderem as suas necessidades. Hoje está o mundo digital, e aí o que acontece? Eles hoje não vão muito à procura de livros, nós não temos pessoas que apoiam, que dão apoio à biblioteca, e aí nós temos que procurar parcerias para que a gente possa deixar a nossa biblioteca um local muito mais visitado de clientes do que se a gente ficar parado na biblioteca na realidade, porque nós não temos pessoas que nos ajudem para poder implantar as bibliotecas públicas com a gente. A iniciativa da Escola do Legislativo foi aprovada pelo palestrante. Eu gostaria que todas as escolas do Legislativo da Assembleia fizessem isso, porque é o início de você chamar a sociedade e mostrar, olha, o que a gente tem hoje de biblioteca pública, biblioteca escolar e nossas políticas públicas. Olha, nós temos que se mexer e temos que se movimentar. A gente paga muito imposto, entendeu? Brasileiro paga muito imposto para não ter aquilo que merecia ter. Então vamos ter que se mexer, entendeu? Para fazer uma sociedade um pouco mais feliz. A Escola do Legislativo busca realizar oficinas e palestras conforme a necessidade que a população apresenta. Isso faz parte da nossa política de formação e qualificação. Nós tivemos uma parceria com a Associação dos Bibliotecários e profissionais da área de biblioteca e documentação do Estado para mostrar que as políticas públicas existem. Há várias políticas públicas, há vários investimentos nessa área e que a gente precisa, de fato, concretizá-las, buscá-las e realizá-las. Então essa é uma das funções cumpridas pela escola, trazendo bibliotecários, trazendo pessoas do interior, das prefeituras, para ver que há essa possibilidade. Existe um sistema de bibliotecas no Estado. Então a gente precisa, de fato, fomentar isso e conseguir fazer com que as políticas sejam realizadas. Obrigado. 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 Obrigado.